É uma de moça É, vai crescendo, né? É, do que é? Pois é, de novo, dá um beijo É, do que é? É, do que é? Já veio Já vou lá Vem cá Vem cá Esse saladinho aqui Está esquisito Está parecendo o Papai Lão O que acontece com ele em casa mesmo? Chegou gasolina! Vamos lá, vamos lá. Olha o Sazinho está escondido. Giz! Giz! Ele está escondidinho, Sazinho. Ele está escondido. Thaís, posso colocar assim por trás dele, Thaís. Olha esse azar aqui para o tio aqui. Firma! Tem mais uma? Vem cá. Trauma. Isso. Cazinha, escondido. Olhando para o César aqui. Olhando para o César, sem olhar para dentro. Pera aí, deixa eu colocar esse café da Neide. É, fica melhor. Opa! Calma, está aqui. Não é isso? Eu não peço. Um pouquinho mais para cá. Ah, a gente está escurrando uma cadeira. Vai escurrando uma cadeira. Vai escurrando uma cadeira. Vai escurrando uma cadeira. Aqui, olha. Olha a minha água. 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 Olha tudo o pessoal da Patrícia. Olha para a câmera. Ô, César, olha aqui, ó. Aê, legal. Tem mais um, hein? Então tira só do Carlos e também de um, dois, um do lado. Será que é o César? Vai atrás. Peraí, tá aí. César, vem aqui no colo do tio. Vai no colo do Carlos, então, vai. Você é o César? Com o César. Com o César junto no colo do Carlos. Olha a bochecha aqui, ó. Eu sou o Bochecha! Ei, Bochecha! Eu sou o Vaselina. César! Tira, guarda a língua. Tira, guarda a língua. Guarda a língua. Guarda a língua. Deu? Agora que acabou. Então vamos terminar a fita? Solta. Então vai, gente. Vamos lá. Vamos lá. Uma segunda... Obrigado. Obrigado. Obrigado.